Mitos, como vocês podem ver, nós todos fomos presos em prisão perpétua porque o Pão Pão roubou uma loja de Donalds. De novo! Tinha que ser o Pão Pão, viu? É sério isso, Pão Pão? E agora, gente? A nossa única chance de conseguir sair dessa prisão perpétua é acabando com monstros nas backgrounds para que os cientistas consigam fazer seus experimentos lá. Meu Deus, mas que doze que o Pão Pão roubou, véi, que a gente tá com os SCPs. E então? Ele roubou todos os Donalds da cidade de Nova York. Pão Pão! Por que você me deu? Eu tava com fome, tudo me alimentou. De novo não. Não aguento mais ser preso por causa dos cachorros do Eduardo. Rafa, por que você tá aqui também, Rafa? Rafa, você também foi preso por causa do Pão Pão, Rafinha? É, né? Mas hoje foi diferente. Por quê? Tá com muita fome, daí eu roubei uma sorveteria. E eu roubei também, Rafa! Agora tá explicado, ele roubou sorvete de pistacho, eu tenho certeza, mano. Nossa, Rafinha, não pode! Tá, mas agora vamos fazer o que a gente tem que fazer, galera. Ah, hoje tava muito calor. Mano, olha pra esse bicho! Que bicho, Dudu! Que bicho, Dudu! Eita! Eu não gosto de bicho, Dudu! Por que você acha que eu odeio tanto o Pão Pão? Esse vídeo foi trazido pra você por um Endo. O Endo selecionou você para terminar com as anomalias desconhecidas dentro da Zona 1. Entanto, esta anomalia tem incríveis habilidades de regeneração e curará a maior parte do dano quando se tornar diurno. Criarmos como os armas, minas, armadilhas de urso para danificar a criatura e possivelmente matá-la. Você também pode criar objetos para ajudá-lo a localizar um monstro como um rastreador. Caso um monstro veja, curra rapidamente. Beber café dá um impulso de energia e fechar as portas no monstro o torna mais lento. Existem dois quartos seguros localizados no mapa, onde você pode ficar escondido. As portas no quarto seguro não podem ser fechadas pra sempre. O gerador vai acabar uma hora. Não se esqueça de beber água e comer comida. Não comer ou beber pode causar alucinações e morte. Uma vez que você acabou com a anomalia, você será extraído do lugar. A gente... Assista a comunicação. Por favor, relate de volta. Boa sorte. Não vai ajudar. Gente, o que é isso? Eduardo! Que medo! Eduardo! É todo culpa do papão. E do rapo? É, tinha que ser esses dois, viu? Esses peitorreiros. Eita! Tá, gente, eu acabei de acordar aqui, pelo visto. Tem alguém comigo? Por que eu tô sozinho? Eu também tô sozinha. Tá, a gente tem que se encontrar, galera. Gente, que lugar bonito, né? A gente tá preso numa prisão bem bonita, né? Bonita. A gente pode coletar coisas pelo mapa, pelo visto também. Não, isso daqui não é bonito, não. Claro que é. Olha as paredes aí de neon, véi. Bonito era a minha casa. Gente, eu não queria estar aqui. Desculpa aí. Eu não queria muito aonde quem eu gostei. Cara, olha que monstro mais fofinho. Ele escreveu let's play na parede. É muito educado. Que fofinho, nossa. Eu já vou pegar... Gente, por que eu tô sozinho? Emílio, eu já sei o que a gente vai fazer. Recolhe aí as pólvora e vamos explodir tudo. Por favor, eu adoro explodir tudo. Oi, Papão! Cafinha, o senhor está combinado para explodir tudo. Papão, você me confundiu com o monstro? Não, é. Você é bonita, você. Oh, não! Nossa, Papão! Eu tô sozinho, gente. Eu não gostei. Gente, puta coisa. Gente, eu tô pegando trilhão de negócio diferente. Eu também. Eu tô coletando tudo que eu vejo pela frente. Galera, é a suvia. Aí vocês vão saber onde todo mundo tá. A gente tem que montar uma sala de segurança. Eu tô ouvindo vocês. Vem pra cá. A gente tem que montar uma sala de segurança. Vamos fazer aqui, ó. Tem rosquinha aqui. Rosquinha, você disse? Chega de rosquinha, Papão. É sério isso? Ei, menina, atrás de você. Cadê? Olha quem que tá comendo a rosquinha toda aqui. Para, Papão. Papão, é por isso que a gente tá preso. Tomou um café e com uma rosquinha. Tomou um café e com uma rosquinha. Eu tô bebendo café também, ó. Eu tô muito elétrico. Eu também. Eu também. Tá, gente. Gente, eu tô fazendo umas coisas aqui. Pronto, você faz... Aqui, oi. Vamos ali, ó. Tentar fazer uma arma pra gente. Galera, vem onde eu tô, pelo amor de Deus. Eu tô chegando. Eu sabia, eu sabia. Nossa, que sala é essa? É uma sala que tem um monte de monitor no meio. Vem pra cá. Eu tô passando aqui. Ah, gente, tá aqui também. Só que acho que é outra sala igual a essa. Ué, cadê você, Gatão? Vem aqui, galera. Vocês vão curtir. Vocês vão curtir. Vou fazer umas defesas loucas aqui, hein? Gente, achei uns negócios. Aê, vocês me acharam. Boa. Tá, a gente vai ter que se proteger desse monstro. Oi, Rafinha. Achei comida. Ó, gente, eu acho melhor a gente fechar as coisas. Vem cá, Rafinha. Gente, eu me fechei numa sala sozinha. Boa, Pompão. Aí sim, hein. Pompão, tenta encontrar a gente. Será que eu vou colocar esse radar? Não. Eu não tenho item. Vocês têm que coletar bastante material. Vai nas salas ao redor dessa, porque quando der ruim, a gente volta pra cá, tá bom? Beleza. Olha, aqui tem bastante item que eu posso coletar. Eu vou coletar todos. Boa. Pega de preferência, galera, essas coisas de metal, que é tipo uns aramezinhos no chão pra gente fazer cerca. Ah, tá bom. Tá, eu tô enchendo de arame farpado pela sala. Boa. Ó, dá pra fazer umas portas também, pra gente fazer umas construções da hora aqui, véi. Tá, a gente tem que se proteger. Essa sala aqui vai ser a nossa sala segura, pelo visto, né? Olha essa sala, que bonita. Nossa, ela é toda rosa e preta. O que que esse refletor aqui vai fazer? Eu acho que ele só ilumina, né? Eu vou colocar um aqui. Oi, ele ilumina bastante. Ó, eu tô assobiando. A gente tem que se encontrar, todos nós. Tenta achar eles. Aí eu vou construir um equipamento. Tá, eu tô colocando bastante proteção aqui já. Oi, gatão. Oi, Emily. Você trouxe a pólvora? Eu trouxe comida. Perfeito. Eu trouxe feijão. Você quer feijão? Eu gosto de feijão. Vai ter bastante. Eu já tenho a máscara pra gente... Olha só, que legal. Ai, galera. Diz que eu gosto de trabalho em equipe. Vocês são incríveis. Ó, aqui tem um outro card seguro. Gente, eu fiz uma mega sala. Ah, eu roubei sua comida, gatão. Gente, acho que eu tava falando de noite. Vou colocar as coisas aqui. Aí se alguém precisar, pega. Tá, eu tô aqui. A gente tem que sobreviver essa noite. Gente, eu tô sozinho. Pão, Pão, como assim você tá sozinho? Eu tô sozinho. Que? Gente, o que é isso? Galera, quem tá acontecendo? Ai, meu Deus. Isso aqui, meu coração tá batendo. Ai, meu Deus. Eu tenho um som. Você tá acontecendo. O que que tá acontecendo? É um bicho muito frio. Corre, corre, galera. Corre. Eu vou me esconder. De onde tá esse monstro? Vamos pensar, Dudu. Vamos pensar, a gente entender. Ah, o bicho. Dudu. Não, 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 não. Eu morri pro bicho? Como assim? Gente, eu tô trocando. Não, não morri não. Não, não morri não. Mas só corre, ele tá atrás de mim. Galera, alguém leva o bicho pra fora. A gente vai construir enquanto isso. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Por que a gente vai fazer isso? Pera, ele tá tomando. Dudu, a gente tem que ser rápido. Eu acho que o Rafa foi pego. Raphinha, vem. Entra aqui, Rafa. Raphinha, o monstro tá logo atrás de você. Meu Deus, Dudu. Ai, ele tá vindo. O bicho tá andando pela sala, galera. Toma cuidado. Gente, se esconde, se esconde. Ei, seu bicho tá atrás de mim de novo. Ah, não. O quê? Tem um play-out. Ah, tem um play-out, galera. Não, a gente faz pra gente assim, dessas maduras. Como que faz pra ligar? Galera, tenta levar o bicho pra fora. Eu vou reforçar a sala pra gente. Gente, o gerador tá do lado da minha sala, mas eu não consegui lá, não. Vai lá, Poupão. Por que? Consegue sim, Poupão. Eu tô no gerador, eu tô fazendo. Poupão, a gente precisa de você. Gente, o bicho tá chegando perto de mim, eu não vou conseguir. Continua fazendo o gerador. Socorro, 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 socorro. Eu não sei. Onde é que você tá? Galera, eu tô muito perdido, tá tudo escuro, eu não vejo nada. Eu tô no gerador da sala do lado, eu tô dentro da sala do lado. Rapinha. Ah, o bicho de novo. Galera, alguém viu o fofinho? Eu tô com o fofinho, ele tá na sala segura. Eu tô aqui na sala do lado, Emílio, vem aqui. Poupão, faz o gerador, então distrai o bicho, por favor. Que bicho que eu não sei. Poupão, como a gente vai acabar com esse monstro? Isso é impossível. Gente, ele é um mega SCP lendário. Eu tenho 3 mil de vida. Ai, tudo isso. Rosquinha, um rosquinha, gostoso. Poupão, esquece a rosquinha. Eu não quero essa aí, é muito louco. Poupão, arruma o gerador que eu te levo todas essas rosquinhas aqui. Eu tô arrumando o gerador já. Eu tô comendo. Achei bólvora. Gente, o bicho tá comigo. Morre, rapinha. Se preparem para o cabum. Poupão. Que barulhice. Gente, o gerador tá ligando, o gerador tá ligando. Boa, Poupão. Pronto, terminei o seu gerador. Que susto, meu coração. Perfeito. Agora, Poupão, cadê você? Eu tô muito longe. Eu achei que eu tava perto, eu tô muito longe. Ah, Poupão. Ai, fui pego de novo. Não. Calma, Rafa. Rafa, a gente vai sem se encontrar. Eu tô sem comida, eu tô sem comida. Lá do estoque tem bastante comida. Onde que é estoque? Você tem que procurar. Cá, cá, cá. Que cachorro, trouxe. Minha luz se apagou. A minha também. Rafinha tá aqui, vem, Rafinha. A situação aqui tá crítica. Peguem comida. Gente, não fica de dia nunca. Eu tô com medo. Tá, nada, cachorro. Você quer comer, que eu sei. Você tá com medo de passar fome, isso sim. Nossa. Tô com medo de ficar com fome. Eu achei um lugar que tem muita comida, gente. Pega tudo, pega tudo. Aí, Poupão, abre a porta. Ai, Dudu. Eu cheguei. Deixa eu pegar muita comida também. Cheguei, cheguei, cheguei. Entra, entra. Não, Rafinha, não morre. Cadê você? Entra, entra. Aqui tem três camadas de porta pra gente poder encontrar esse buru. O quê? Como você construiu tudo isso sozinho? Eu fiz uma base pra gente ficar seguro. O quê? Boa. Então nem vamos sair por ali. Esse é o cara dele. Cadê eles tão pra trazer eles pra cá? A gente nem trazer eles pra cá. Vai ter que estar muito seguro. Vem pra cá, Emily. Vem pra cá, gatão. Eu não sei onde é que vocês estão. Vem, gente. Aguardem, senhores. Eu encontrei o gatão. Eu estou em uma missão muito importante. Aqui, boa. Vem. Cadê? Cadê a barra? Vem, 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 vem. Aqui, aqui. Come aqui, come aqui. Não, o que que é isso? Aranha grande. Gente, vai, vai, vai. Vai pra base. Vai pra base. Tá bom, tá bom. Ai, por que esse bicho só me foca? Sai, bicho. Cadê o dia, eu acho. Rafinha? Cadê você, fofinho? Essa daqui é a nossa base. Essa base ficou bem bonita, hein? Eu estou reforçando essas áreas aqui. Rafa, vem aqui, fofinho. Eu estou assobiano. Gente, fecha as portas, pelo amor de Deus. Cadê o dia, gente? É hora de lutear. Ai, eu estou com muita sede. Eu preciso de coisa pra tomar. Ai, cara, está muito difícil achar bebida. Eu tenho café aqui, ó. Você quer café? Eu tenho café. Eu tenho bastante café. Obrigado. Ah, então tudo bem. Dia 2. Galera, se vocês estão gostando, deixa o like aí no vídeo, porque assim eu trago mais vídeos desse jogo, beleza? Gente, eu estou pegando as coisas aqui. Eu não sei onde fica a base. Depois eu vejo isso. Galera, a gente vai precisar de gente reforçar nossos... Gente, ó, pra vocês saberem onde é a base, é só ir pro quarto seguro 2. Tá. Sempre é o quarto seguro 2. É onde é a nossa base. Perfeito, pompom. Uh, aqui tem água. Gente, aquele lugar brilhante. Aqui tem um corpo também. Eu não gostei, não. Que medo. Eu estou no gerador. A gente devia ter feito a base no gerador. Era mais fácil. Entrega de caixa de itens, isso é bom. Mas acho melhor ficar no quarto seguro, porque o quarto seguro tem caixa de caixa. Pega pra gente lá. Acho que fica. Tá aparecendo o mapa. Tá aparecendo o mapa. Vê o que vocês conseguem de bom pra gente. Gente, eu estou pegando polvorar. Onde que fica a pistola, essas coisas pra tirar? O que é o polvorar, o pompom? É uma árvore com mistura de polvo? É polvorar, polvorar. É polvorar, polvorar. Polvorar. Pompom, você não sabe falar, não? Ô, meu Deus do céu. Gente, peguei tudo. Pegou a bola, Rafa. Eu tenho água aqui. Cada um consegue pegar coisa diferente aqui. Ó, tem um colete, um baú, refletores e medkits. Mas eu não consigo pegar os medkits, eu estou muito cheio. Gatão, vem aqui. Gente, eu consegui um baú. Calma aqui, ó. Café, café. Boa, Rafa. O quê? Ah, cafezinho, obrigado. Que isso, Gatão? É disso que eu gosto, pompom. É disso que eu gosto. Tem comida aí? Tem, eu pego aqui, ó. Tá. Hum, obrigado. Por que você saindo embora? Por quê? Porque esse lado eu já peguei tudo. Vem comigo. Ah, tá. Esse daí também já peguei tudo. Ah, então vamos pra cá. Onde que vai ficar nossa casa, gente? Realmente. Quarto seguro 2. Quarto seguro 2. Mas aqui, onde o Gatão colocou uma de proteção, não vai ser não? Pode ser uma base secundária, mas vamos focar nessa do gerador. Eu acho que vale muito mais a pena a gente construir no gerador, igual o Pompom falou. Quarto seguro 2, eu já estou chegando. Olha, Rafa. É, o quarto seguro 2, ele tem as portas lá que tem como usar. No quarto seguro 2, eu consegui colocar um baú onde tem um monte de loot. Uau, boa, Rafa. Gente, é melhor usar o quarto seguro mesmo, Gatão. Porque o quarto seguro tem porta antipânico, aquelas portas que sobe, sabe? Sim, mas vamos reforçar a área do gerador para os bichos não quebrar. A gente precisa desse lugar seguro também. Quem está no quarto seguro 2, é o Fofinho? Eu estou aqui junto com o Rafa. Aí, ó. Oi, gente, cheguei. Vou carregar o baú. Tá, eu vou reforçar o gerador, então. Eita, o baú está cheio já. Pega esse servidor, tira e põe café no lugar. Reforça o quarto seguro porque ele não é infinito, não. Ele quebra. Não, pode ficar tranquilo que já tem duas a três camadas nas portas. É, eu já fiz, já. Eu gosto desse cachorro azul. Eu vou colocar mais ainda, eu vou botar mais uma camada aqui, ó. O pombão construindo. Estou começando a gostar desse cachorro. Oi, Gatão. Dudu, pra esse lado aqui, Dudu, é o gerador. Quem tem muito medo sou eu. Então, está tudo sob o contato. É, e faz sentido você construir bem, porque você tem tanto medo que você não quer ver os bichos por nada, né? Eu não quero ver o bicho, não. Então, eu estou super bem. Que nojo, o que é isso? Dudu, do céu, nem eu sei, Vi. A gente está numa situação complicada. Gente, chão de metal. Tem que melhorar o chão. Gente, do céu. Eu estou melhorando, estou melhorando, ó. Galera, eu não sei se ele lembra, mas já vai começar a ficar de noite, viu? Pode ficar tranquilo, nosso lugar seguro está bem seguro agora. Não, eu estou chegando para o quarto seguro 2. Eu tenho uma porta de explosão. Aí sim, é de escogô, explosão. A gente precisa de uma arma, gente. Tem arma aí, alguém? Não, precisa de muita coisa para fazer uma arma. A gente tem que farmar. O Rafa morreu, tem sede. O Rafa morreu, não. Não, o Rafa. Eu voltei. Boa, o Rafa. Eu também estou com sede, gente. Eu estou ficando meio tonta. Socorro. Eita. Gente do céu. Aqui, aqui, ó. Dá água, papão, cadê? Galera, vamos ficar aqui. E todos nós num quarto seguro. Pronto, agora eu não estou mais com tanta sede. Vocês estão equipados, gente. Como que eu faço para equipar assim também? Eu também não estou equipada, papão. Porta de explosão. Gente, eu consigo fazer um revólver. Eu vou fazer. Gente, vocês não acham muito estranho esses lugares aqui que é uma sala com desenho no chão? Será que não? Ai, não. Gente, fecharam as portas. Fecharam as portas. Meu Deus, a gente precisa ativar o gerador urgente. Dudu, você lembra onde é? Vem comigo, vem comigo. Suja um comigo aqui. Eu lembro o diário. Eu estou indo, eu estou indo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, você tem mais água, né? Vamos, vamos. Por que você pode fechar a porta na minha cara? Eu não fechei, não. A porta se fechou sozinha. Eu não tenho mais água, não. Ah, eu vou ficar com sede. Vai todo mundo ficar com sede. Ah, não. Ih, não. Pera, temos um problema, galera. Galera, vai todo mundo para a base segura, pelo amor de Deus. Eu estou com a Amy aqui. Estou fazendo girador. Boa, tem como ajudar? Acho que não. Só fica de olho para ver se o bicho não vem. Ai. Relaxa, relaxa. Bicho bem bonitinho aqui. Maranhinha bem fofinha, sabe? Onde? Ela está, tipo, aqui no girador. Ai, meu Deus do céu. Ela é bem grandinha, gente. Acho que eu vou embora daqui. Tem alguém batendo na porta. Calma, calma. Ai. Boa. Vai lá, vai. Corta, caixão. Vamos embora, 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 embora. Corre. 4 segundos, 2. Gente, não vai para o girador, gente. Por que? Porque tem uma mega arachnidio aqui. Ah, tá. Eu sou o único que tem um revólver. Eu estou tentando ir para safe room. Não tem outro lugar para ir. Meu Deus, eu despistei ela. Pronto. Ai, que susto, Rafa. Galera, não anda perto do girador. Gente, sai, sai, sai. Só vem churrar, abre. Calma, calma. Fecha. Deixa eu te falar que eu estou no girador. Não, Dudu, sai daí, Dudu. Gente, vai. Cair, cair, cair. Eduardo, pelo amor de Deus, tem um monstro gigante aqui fora. Eu falei para vocês. Eu estou com medo, ela vai derrotar a porta. E agora como que eu vou entrar seus trolls? Mano, vocês são muito trolls. Vocês deixaram só uma porta. A Dona Aranha subiu pela parede. O que está acontecendo? Eu ativei, eu ativei o negócio do girador. Ela não é possível que ela esteja quebrando. Eduardo, o que está acontecendo? Ela está caindo. Que alarme. Que bicho feio. Como é que sai? Como é que sai? Como é que sai? Guardo, não entra aí. Não vai, Dudu. Tchau. Meu Deus do céu. Foi muito ruim acontecendo lá dentro. Fechei a porta, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Como sai daqui? Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Seguei, que seguei. Ai, Jesus. O que a gente faz agora, gatão? Já sei. Vamos para item box, hein, Dudu. Vem, vem rápido. Ele vai me derrotar. Eu vou virar lanche. Aqui, vem. Ai, eu tô atrás de mim. Socorro, socorro, socorro. Meu Deus. Eu vou me cagar. Dudu, vê o que vem de útil aqui. Pega alguma coisa. Ó, tem armadura. Gente, socorro, socorro. Tem armadura atrás de mim. Aranha atrás de mim. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem ninguém. Eu morri. Ela te arrasou, Dudu. Ai, meu Deus. Toma bala, bicho feio. Ele tem muita vida, alguém me ajuda. Eu não tenho bala, Dudu. Mas eu tenho. Toma essa. Ai, gente, esse bicho continua correndo atrás de mim. Meu Deus, que bicho assustador. Ah, não. Que barulho é esse? Ai, aranha ainda atrás de mim. Esse barulho não é bom, não, Dudu. Ai, meu Deus do céu. Por que ele tem que ser tão escuro? Esse barulho é nada bom, gente. Oi. Oi. Gente, pelo amor de Deus, eu consigo fazer uma use. Bola, Rafinha. Faz aí, Rafinha. Ai, eu tô com sede. Eu vou ter que tomar o meu último café. A aranha tá entrando aqui, Rafinha. A aranha, Rafinha. A aranha subiu pela parede. Nossa, tá muito perto de mim. O bicho tá aí. O bicho tá aí. Corre, bobão. Eu te ajudo. Não. Ah, não. Rapinha de novo, não. Ah, toma bala, bicho feio. Nossa, gente tá tendo tirozinho. Ai, ele quebrou. Meu Deus, aqui me ajuda. Fica de dia logo. Ah, não. Aranha, tá me atacando. Tô. Ai, Emily. Não. Eu tô sendo combado com os dois bichos. Aranha, aranha, não. Ai. E agora, galera, o que que eu faço? Eu morri. Não, tutu. A aranha, só sobrou eu e o gatão. Gatão que eu vou morrer. Ai, não. Ai, não. Como que eu vou te ajudar? Gente, pode deixar que eu tô fazendo gerador. Gente. Eu vi coisas, Emily. O que que você viu? Eu vi uma criatura gigante. Parece que... Eu não quero ver, não. Esse eu não quero ver, não. Eu vi coisas, tutu. Gente, eu tô bem. Gente. Boa. Tá, gente. Eu tô vivo de novo. Esse bicho é gigante. Esse bicho é gigante. Deu tempo, gente. Estamos vivos. Boa. A gente consegue fazer cama. Até que enfim. Eu fiz uma cama. Oi, Rafinha. Por aqui, Rafa. Não. Não é por aqui. É por aqui. É por aí. Deixa eu tirar. Onde vocês estão? 42 mil aranhas na minha frente. Desculpa, gente. A gente tá na sala segura dois. Tá. Tô indo aí. Deixa eu reforçar aqui. Licença. Ah, não consigo. Reforça aí pra mim. Jesus. Tanto que eu sofri pra chegar até aqui, gente. Eu tenho uma Uzi. Eu vou construir do lado de fora aqui pra fazer segurança pra gente. Você fez a Uzi, Rafa. Olha só. Agora a gente já pode ficar protegido. Galera, reforça a segurança da base. Eu vou reforçar o exterior. Gente, essa noite foi a pior noite da minha. Essa noite foi piruleiro, hein, mano. É isso que dá. Roubar Donald. Eu não queria ter roubado. Por que que você foi roubar o Donald Pompom? Roupa entrega de caixa de itens. Tarrafinha, Dudu, Emily. Vocês conseguem pegar pra gente? Acho que sim. Pode deixar. Pega lá pra gente. Tem um bambu ali. Gente, eu peguei muita coisa. Peguei uma torreta. Boa! Pompom! Isso é ótimo. Mas eu vou morrer. Morrer de sede. Não, Pompom. Não faz isso. Aqui. Tem água. De novo? Obrigado. Pega as coisas aí. Pega as coisas nessa sala. Vai, vai, vai. Eu vou pegar os itens lá, gente. Eu arrumo o gerador. Tá bom. Gente, eu também consegui pegar uma torreta. Boa! Eu tenho muita dieta aqui. Tá, eu tô aqui. Ô, vopinho, gente. Isso é ótimo. Tem muitos recursos. Gente, comida, comida, comida. Pega, pega, pega. E aqui eu peguei outra torreta e muitas outras coisas. O que é? Pega aqui, ó. Comida, medkit. Pega, pega, pega. Pega aqui, ó. Pega aqui, gente. Pega mais, pega mais. Tem um monte. Eu tô full. Gente, reforçar base 2. Vai, vai, vai. Gente, não reforça essa porta aqui do lado. Tô fazendo uma porta secundária. Pelo amor de Deus, vocês vão me trancar, velho. Reforçaram a porta do pompom. Do gatão. Não, para com isso. Eu vou colocar uma coisa muito útil aqui pra gente. Se chama radar. Isso é útil. Meu Deus, quem tá construindo aqui 42 mil paredes? Gatão. Vamos aproveitar que agora a gente já pegou muitas armadilhas de urso e muitas outras coisas e vamos espalhar tudo pela nossa sala segura. A gente tem que deixá-la muito segura. Olha só quanta armadilha de urso eu coloquei aqui. Dudu, sabe o que que eu também tenho? Opa, energia restaurada. Boa, Amy. Sabia o que que eu também tenho? O que é, Rafa? Uma mina. Oh, pode espalhar ela por tudo quanto é lugar aí. Tá. Boa, galera. Tamo bem, hein? Tamo muito bem. Gente, eu vou colocar uma torreta onde? Eu vou colocar uma torreta bem aqui, ó. Beleza. Vou colocar uma torreta lá dentro, caso ele entre. Essa porta principal a gente tem que fazer titânio, gente. Eita! Que que é isso? O que foi? Caiu um negócio em cima de mim. Você tá viva? Você tá bem? Tô sim, tô sim. Tô com a máscara, tô com a máscara. Gente, eu preciso muito de água. Alguém tem aí? Eu tenho, eu tenho. Eu tô sem água também. A gente não vai tancar essa noite sem café. Tem que achar isso. Eu encontrei muita água, só que eu preciso ir na base segura. Pera aí. Vamos por essa porta aqui, Rafinha. Vamos ver se a gente pega umas. Eu tô de máscara, mas é muito difícil. Se chegar de máscara, eu vou tirar. Olha o tanto de trap. Adiantou nada tirar a máscara. Continua com a marca da máscara na cara. Tem problema. Calma aí, eu cheguei na porta segura aqui, Popo. Ó, toma água, toma água, toma água pra se hidratar e ficar bonitinho, tá bom? Ei! Opa, Popo! Vocês acararam a porta aqui, tem café do lado. Pô, eu tomei toda a água. Não era pra mim? Aqui tem bastante metal. Uh, aí sim. Tem comida, pega comida aí, ó. Muita comida. Tá cheio de item. Ah, obrigada. Aí, Rafinha, tem bastante café aqui. Pega tudo, vamos levar pra eles. Tô pegando. Pega, pega, pega. Eu vou posicionar o alarme, gente. Tá bom. Aqui na frente. Acho que não tem nada. Vamos ver aqui. Toma, toma. Gente, tudo sob controle, nossa base tá 100% segura. Aê! Mulhalá! A gente tem duas portas de saída, né? Temos? Tem que ter. Só vi uma. Porque se eles entrarem por uma, a gente tem que sair por outra. Só vi uma? Tem duas, tem duas. Tem uma na direita ali. Galera, a gente tem que dividir as funções. Alguém tem que pegar material pra construir. Oi, Emery. Você tá na sala segura? Não. Vai pra sala segura e quebra uma parede lá. Tá. Põe uma porta de aço. Ó, na parte das funções, pode deixar que eu sempre vou ficar com o girador, tá bom? Tá, eu vou atrás do café junto com o Ravinha. Ah, não. Ih, na frente dos lados. Galera, eu vou gravar a comida. Ó, coloquei uma bancada de atualização. Aqui a gente pode deixar nossas armas melhores com custo de titânio. Bom, galera, é isso. Agora a gente vai descobrir se essa base tanca. Essa porta aqui tem que ser mais reforçada. Ela tá muito fraca. Pronto. Boa. Eu consigo fazer a melhor arma do jogo. Ó, vocês tão vendo essa alavanca aqui do lado? Não. Todas as portas tem do lado a alavanca. Só puxar que daí reforça a porta. Ah, tá bom. Perfeito. Ah, galera, é pra gente ficar seguro aqui dentro, hein? A torreta tá tancando uma das portas. Se o bicho entrar, a gente pega ele. Ah, ele tá ali na frente. Os alarmes tudo tocou. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, não, não. A torreta tá atirando nele. Filho do céu, você tá abrindo a porta com os bichos, Emily. Não, mas é a outra porta que tá com os bichos. Aí. Boa. Levantei a porta, levantei a porta de aço. Perfeito. Levantei a porta de aço. Agora a Emily não entra mais, não. Aí, boa. Vem, Emily, rápido. Levantei a porta de aço. A gente tem que posicionar as torretas do lado de fora. Vamos colocar a porta de aço na lateral. Levantei mais uma porta de aço. Boa. Boa. Pronto. Gente, essa tá muito tenso. Desci a porta, vou descer mais uma. Pronto. Tá dando certo. Vamos fazer mais uma torreta. Nossa, papo. Qual parede? Qual parede tá vendo? Essa daqui. Levantei a porta de aço dessa. Pronto. Foi, foi, foi. Isso. Ah, não. Ah, não. Já era, já era, já era. Vamos, pai. Esse é o problema. Vem também na cara. Eu já sabia que você ia... Ai, não. Vem isso aqui. Pelo amor de Deus. Atira nele. Parte daí, gente. Sai daí, Popão. Sai daí, Popão. Sai daí, Popão. Ele vai pegar eu. Olha aí, Popão. Ele tá pegando eu. Ele tá pegando eu. Aguenta só mais um pouquinho, gente. Ele vai comer eu fora. Gasta todas as munições que dá pra atirar nesse bicho. 50%, galera. 50%. Calma, calma. Ah, não. 60%, 70%, 70%. Ele foi e pegou por uma abadilha, gente. Ele tá saindo. 90%. Foi, foi. Volta pra base. Ah, não. Ele tava voltando. Vamos aqui. Volta pra base. Ah, não. Aranha. Corre. Aranha, vai pegar eu. Pegou eu. Ai, a aranha me pegou. Tocou. Gente, eu vou ter que sair da porta segura. Tá com muito bicho ali dentro. Ai, o bicho me pegou. Tem muito monstro em todo lugar. Galera, a gente vai ter que mudar de base. Tem um monstro aqui dentro. O bicho tá um caos. Mas o monstro bicho bota só com 1.500 de vida. Ah, não. A aranha tá aqui. Alguém me ajuda. Ei, Mely. Ei, Mely. Isso. Pal, pal, pal. Galera, tô ouvindo uma explosão muito louca. Ah, não. Eu também tô. Eu também. Retornou as coisas. Tem desculpa. É por isso. Eu tô metralhando esse monstro. Só que ele não morre. E ele é muito rápido. Ah, não. Esse bicho tá em tudo quanto é lugar. Eita, tem um bicho vindo pra cá. Reposicionar, galera. Reposicionar lá no girador. Vai, vai, vai. Ah, para de me seguir. Eita, peraí que o bicho tá atrás de mim também. Galera. Galera, vamos remontar a base no girador. Ele tem só 1.000 de vida. Falta muito pouco. Oi. Vamos pro girador, vamos pro girador. Galera, quero vocês. Oi. Eita, socorro. Gente, o monstro tá com muita pouquinha vida. A gente consegue acabar com ele. Ai, Dudu, eu não tenho arma. Eu também não. Nem eu. Ah, ele tá comigo. Ele pisou numa mina terrestre. Boa. Ah, ele tá lançando em mim. Eu preciso de ajuda, gente. Galera, tô fazendo a base no quarto. Segura 1. Tá bom. Popão, me ajuda, Popão. Ele tá vindo. Aonde? Aonde? Aqui. Popão. Corre, Popão. Não. Toma essa, monstro feio. Ah, não. Monstro novo. Sai, monstro. Pronto. Pronto, 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 pronto. Acabou. Vamos reforçar. Estamos com problemas muito sérios. Meu Deus. Tá todo mundo... Por um milagre de Deus, tá? Galera, a gente tem que reforçar mais. Todas as paredes reforçadas. A situação tá feia aqui. Gente, essa sala aqui vai ser reforçada por mim, tá? Perfeito. Por mim também. Só não abram as portas quando o bicho vir. Galera, posiciona as torretas no canto das salas. Bora, galera. Todo mundo pegando recursos, ó. Vamos, vamos. Posiciona as minas terrestres do lado de fora e as armadilhas de urspo do lado de dentro. Galera, eu acabei de fazer a melhor arma do jogo. Agora esse bicho já era. Ah, gente, a gente precisa de um caminho seguro pro gerador, hein? Gatão. Oi. Fica aqui pra você, já que eu já tô com rifle. Obrigado, Dudu. Falta um pouquinho pra gente acabar com ele. Já tô fazendo gerador. Boa, hein, men? Tô pegando café e comida, galera. Eu vou precisar de um café, pão, pão. Eu achei uma sala que tem água demais. É tudo água, 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 água. Traz tudo pra cá. A gente precisa de água. Galera, eu tô chegando à base. Eu preciso de alguém junto comigo pra poder pegar o resto. Eu vou com você, gatão. Onde você tá? Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu vou fechar as portas aqui e vou deixar tudo aí. A gente vai lá, Dudu. A gente vai ter que ser muito rápido. Vai ficar de noite no meio do processo. Eu tô droppando o magic kit aqui. Vem comigo, vem comigo. A gente vai pegar água lá. Vamos ter que ser rápido. Emily, parei de todos os lados, viu? Aham. Vamos, gatão. Aqui, Dudu. Olha isso, gente. Meu, aqui tá cheio. Você tá cheio. Vamos pegar tudo que der. Pega tudo que der de água. Vamos levar embora. Eu já tô tomando boa parte, que eu tô absorvendo. Já tomou uma, isso. Pega tudo, vambora. Agora a gente tem que voltar rápido que vai ficar de noite agora. Vem, vem. Só seguir reto, só seguir reto. Galera, a gente tá levando todo litrão de água pra base. Ah, Dudu. Ai, não. Cadê, gatão? Vem, 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 vem. Vem por aqui. Beleza. A gente tem que torcer pros bichos não estarem na porta. Não estão, Dudu. O que que aconteceu? Ficou de noite? Ficou, ficou, Rafinha. Fecha todas as portas. Galera, água aqui no chão. Ele tá com 1.294 de vida. Dá pra derrotar ele, talvez. Ah, não. Tá aumentando. Ai, meu Deus do céu. A situação vai ser crítica agora, gente. Eu estou nessa duas portas. Para, se prepara. Eles estão nas duas portas. Eu vou dar a volta pra atirar nele, gente. Eu vou contigo, gatão. Cadê você? Vem, vem. Vem aqui por trás, ó. Aqui, ó. Tá, torre contigo. Ai, não. Ele tá aqui. Vai, vai, vai. Metralha ele, gatão. Vai, 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 vai. Pode tirar. Tem ninguém de você. Sorte o peito. Vai com ela, Rafinha. Vai com ela, Rafinha. Gatão, recua. Dudu, eu tô correndo. Não tenho escolha. Eu tô correndo porque tem uma aranha atrás de mim. Corre, Dudu. Corre, Dudu. Rápido, Dudu. Tô no gerador. Tem tudo. Eu tô nessa aranha? Não é possível. Ai, sai daqui. Calma. Eu tenho que me curar. Não, gatão, fica aqui que eu tô recarregando essas torretas aqui. Ai, topão. Ai, não. Gatão, gatão. Ele deu dentro da base. Gira, 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 gatão. Sai, 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 sai. Eu não consigo ver nada. Gatão, sai da base. Sai da base. Eita. Tá, gente, eu despistei a aranha. O bicho tá só com 500 de vida. Tá comigo, tá comigo aqui. Alguém me ajuda? Tem outro monte pra mim. Toma HS do gatão. Vai, 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 Rafinha. Você não vai atacar meus amigos. Galera, ele tem só 200 de vida. Vamos acabar com ele. Vai, Rafinha. Acabar com ele. Cadê você ainda? Eita. Jogo nele. Agora você já era, Maldron. Calpe final. A gente acabou com ele. E agora? Boa. A gente tem que sair daqui, galera. Vamos. Vamos fugir, vamos. A gente tem que ir embora. Vai, 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 vai. Tem que ficar jogando esse bicho. Que bicho feio. Só vai, galera. Só vai, galera. Vai, 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 vai. Corre. Alguém tem café aí pra correr mais rápido, Usa? Eu não tenho. Eu também não tenho. Galera, só corre, galera. A gente tá quase chegando. Eu confio que a gente consegue. Ok, chegamos. Boa. Boa. Zeramos. Boa, galera. Gigi, mano. E agora, gente? Eita. Galera, acho que a gente não vai ter muita escolha, não. Galera. Gente. Ah, garoto. Gigi. Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.